Big Science é um termo usado pela primeira vez na década de 1960 para designar um tipo de colaboração científica que começou a aparecer no contexto da Segunda Guerra em projetos com muitos cientistas, trabalhando em grandes instalações e com financiamento imenso. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Mariana Pezzo, faço o falo desses projetos, destacando o Atlas de Células Humanas, que apareceu com força na mídia brasileira. Uma característica importante da Big Science é que os projetos trabalham na fronteira do conhecimento, buscando respostas a questões fundamentais e avanços tecnológicos que podem transformar a nossa existência. Os exemplos começam no Projeto Manhattan, passam pelo Programa Apolo, e hoje estão em iniciativas como o LHC, os telescópios gigantes. Menos conhecidos são três empreendimentos recentes que, coincidentemente, foram notícia aqui no Brasil nas últimas semanas. O primeiro é um conjunto de projetos que buscam compreender uma ilustre desconhecida, a elevação do Rio Grande. Ela é um platô submerso no Oceano Atlântico, perto do Rio Grande do Sul, que começou a ser estudado por causa do interesse na exploração de recursos minerais. Pesquisas realizadas por brasileiros em colaboração com os Estados Unidos, Reino Unido e Japão resultaram em evidências de que, em um passado distante, fora d'água, a elevação fazia parte do grande continente Gondwana, unindo a América do Sul e África. Nesse caso, além dessa possibilidade de compreensão do passado, impressionam também os resultados referentes a um ecossistema rico e frágil que mal se conhece e já corre o risco de ser destruído. É também sobre compreensão do passado que a gente fala no segundo projeto, a Expedição 364. A Expedição 364 é uma colaboração entre 11 países que, em 2016, extraiu um cilindro da cratera no México causada por um asteroide há 66 milhões de anos, e um impacto que provavelmente levou à extinção dos dinossauros. A partir desse cilindro, os pesquisadores reconstituíram e com detalhes o que aconteceu nas 24 horas depois do impacto, o que fortalece a hipótese da grande extinção. Vocês não acham encantador pensar que milhões e milhões de anos depois, um cilindro de Terra pode contar tudo isso para a gente? Em meados de setembro, ganhou visibilidade aqui no Brasil um outro projeto do Atlas de Células Humanas. Ele é apresentado como iniciativa internacional para mapear todas as células do corpo humano. E na Folha, uma notícia anuncia que o Brasil vai embarcar em uma das maiores jornadas científicas desde o projeto Genoma Humano no final do século XX. E que a iniciativa pode mudar a maneira de entender a vida e as doenças no ser humano. Esse tom epopeico é uma primeira característica importante e é parecido com o discurso sobre o projeto Genoma Humano. Acontece que o genoma, apesar de toda a sua relevância, o genoma muito mais do que resolver todos os problemas da humanidade, que era a promessa, mostrou o quanto a gente ainda desconhece. E o desconhecimento, aliás, foi o segundo aspecto que me impactou quando eu consegui entender o projeto do Atlas. Eu não sei vocês, mas eu achava que os meus médicos soubessem um pouco mais sobre as minhas células do que eles aparentemente sabem. Já que até o site do Atlas diz que apesar das células serem a unidade mais fundamental da vida, sabemos surpreendentemente pouco sobre elas. No Atlas, o que a gente tem é uma imensa ambição e a promessa de grandes transformações para o futuro. Os projetos associados à ideia da Big Science despertam esse assombro por aquilo que eles descobrem ou prometem conhecer. Mas, em geral, eles também levantam, e por causa das suas dimensões, grandes questões éticas. E por isso, inclusive, soou um alarme quando eu vi, e só na Folha, que um dos principais financiadores do projeto é a Chan Zuckerberg Initiative, fundação de Mike Zuckerberg e esposa. Segundo o próprio site da fundação, ela busca contribuir principalmente na construção de uma plataforma para coordenar os dados produzidos pelos cientistas em mais de 60 países e no desenvolvimento de novas ferramentas computacionais. Mesmo a fundação do Zuckerberg, não sendo exatamente o Facebook, me parece importante ficar atento e buscar saber mais. Considerando o estrago que foi feito com o mau uso de informações sobre o nosso comportamento, é fundamental a gente cuidar do destino desse conhecimento, sem dúvida relevante, mas também explosivo sobre as células, tecidos e órgãos de pessoas em todos os cantos do mundo. Boas leituras e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintal